Minha batalha bebê, minha roupa pra vestir, saúde pra dar, bebê Minha batalha é descansar, com o brilho pra crescer, eu vou na pele Brincadeira, seu frango de rainha, tô na verdadeza Minha batalha bebê, minha batala bebê, minha roupa pra crescer Brincadeira, seu frango de rainha, tô na verdadeza Minha batalha bebê, minha batalha bebê, minha batalha bebê, minha batalha bebê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.